Senhor Presidente, vamos discutir o projeto 1, 2, 5, 7, 2015, de autoria do deputado Carlos Mink. Em primeiro lugar, eu queria dizer que debater com o deputado Carlos Mink nossas divergências é sempre uma mostra de extrema democracia e gentileza. Vossa Excelência é, sem dúvida nenhuma, um dos quadros que tem a capacidade, nessa casa, de debater as divergências com um altíssimo nível, do qual eu tenho muito orgulho de poder debater os temas com Vossa Excelência. O projeto que o deputado Carlos Mink apresenta, primeiro, é um projeto importante para o Estado do Rio de Janeiro, porque ele dialoga a função que o Estado tem em trabalhar com a prevenção das drogas. Portanto, toda e qualquer ação que o Estado tenha em efetivamente dar às pessoas, às famílias e aos usuários de drogas, a possibilidade de se afastarem dela e àqueles que não são usuários, mas correm sério risco de evitá-las, toda e qualquer ação deve ser defendida nesta casa. Portanto, o projeto é meritório, carece apenas, no nosso entendimento, de alguns ajustes. Alguns deputados já apresentaram emendas, e é apenas a nossa opinião, deputado Carlos Mink, sem demérito nenhum do projeto que é de altíssimo nível. Particularmente, há uma questão, o deputado Mink há pouco já disse, que não é uma divergência do deputado Márcio Pacheco, é uma divergência que perpassa opiniões, inclusive na área médica, que vem de antagonismos da maneira de se tratar a questão da política anti-drogas no Brasil e em todo o mundo, que é, como o deputado Carlos Mink falou, que é a política de redução de danos. Esta, apresentada em dois artigos. No artigo 8 e no artigo 23, inciso, artigo 23, inciso, parágrafo, no caput do artigo 23. Onde, claramente, a lei apresenta, o projeto de lei apresenta, como proposta substituição opiácea de baixo limiar e o uso de utensílios para consumo endovenoso por troca de seringas, de acordo com a lei. E é neste debate que eu quero apenas chamar a atenção de vossas excelências, de que um tema tão difícil de ser elaborado carece de que a Comissão de Prevenção às Drogas, na pessoa do seu vice-presidente, que há pouco deu parecer, chame uma audiência pública para debater o tema. Não é tão simples debater um tema de redução de danos sem que a sociedade possa, através de especialistas, deputado Carlos Mink, opinar sobre o tema. A não ser que vossa excelência entendesse que para o projeto avançar, nós, a priori, tirássemos a questão da redução de danos do projeto, para que o projeto avance. E aí, sim, tenhamos a oportunidade de debater o tema de redução de danos nesta casa. Porque aí não atrapalha o andamento do projeto. É apenas aqui um momento de proposta, vossa excelência. Se as emendas fossem acatadas, que suprimem os artigos, especialmente este tema, o oitavo e o 23, o projeto pode avançar, porque ele é importante. E poderemos ter outra oportunidade na casa para debater, por exemplo, as divergências de opinião a respeito do tema de redução de danos. Nosso entendimento, há outras maneiras de oferecer prevenção e tratamento e não incluir a droga, mesmo que em menor quantidade, como uma opção de tirar o jovem da droga. Há outras medidas clínicas, medicamentosas e, inclusive, controversas, como, por exemplo, eu já falei em outras ocasiões, comunidades terapêuticas não usam redução de danos e têm eficácia no tratamento. Temos divergências. Nesta casa, não são todos que apoiam, por exemplo, o tratamento da pessoa no drogadito, da pessoa que usa drogas, através da política usada pelas comunidades terapêuticas. Mas ela é eficaz e ela não usa a política de redução de danos. Portanto, ela é absolutamente antagônica. Então, se existem duas ações divergentes, essa casa precisa discutir. Nós não podemos aprovar um projeto sabendo que existem hipóteses que também são saudáveis e não usam as drogas como uma hipótese de retirar aquele indivíduo das drogas. Então, como uma sugestão, termino a minha discussão, solicitando ao deputado Mink, que se não atrapalhar o projeto, poderíamos retirar o pequeno parágrafo que trata da redução de danos e trataríamos disso na Comissão de Prevenção às Drogas, da qual eu também sou membro. Apenas como uma opção. Se não, eu quero solicitar ao deputado Carlos Mink, ao presidente, que antes de voltar em segunda discussão, fizéssemos uma audiência pública para chamar a sociedade civil e os técnicos para, assim, aprimorando, entender de que maneira poderíamos acaminhar. Apenas isso, deputado Carlos Mink. Vossa Excelência, me concede um rápido aparte. Por favor, um aparte, deputado Carlos Mink. Primeiro, eu queria saudar, como sempre, a vossa intervenção em elevado nível democrático, colaborativo, pelo apoio que Vossa Excelência deu ao conjunto do projeto ressalvar dos pontos que divergem, não por uma questão pessoal, mas por uma doutrina de forma de conseguir o mesmo, que é reduzir a dependência, reduzir esse drama. Então, eu peço, Vossa Excelência, eu vou, naturalmente, o projeto vai sair de pauta para receber emendas, vai voltar para as comissões. Eu vou consultar os técnicos, psicólogos, psiquiatras que nos ajudaram, o Fiocruz e outras áreas que nos ajudaram, e, se realmente esses dois pontos não forem essenciais, isso permitir que os outros 40 avancem, então, eu vou responder à Vossa Excelência. Vossa Excelência, sabe que eu não tenho, eu sou deputado com mais leis aprovadas aqui na casa, mais de 150, nenhuma delas foi aprovada conforme eu apresentei inicialmente. Todas foram emendadas, modificadas, algumas modificadas depois por mim próprio. Então, não tenho nenhum tipo de vaidade a respeito disso, quero ter uma política mais eficaz, e, responderei à Vossa Excelência, consultando essas pessoas, dizendo que, já de partida, eu não vejo que seja algo que não possa ser aperfeiçoado, modificado, de maneira que não choque com essa questão. Eu defendo, realmente, a redução de danos, mas vamos ver como fazer de tal maneira que fique confortável para todos que tenham uma militância e uma política efetiva nessa área e represente um avanço e um consenso da casa. Eu quero apenas terminar, presidente, agradecendo a sensibilidade do deputado Carlos Minko, sempre muito gentil e, de fato, conhecedor dessas questões, dizer que nós estamos do mesmo lado, porque queremos a mesma coisa, reduzir ou extirpar este mal enorme que é a droga na vida dos indivíduos do Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns pela matéria, e eu tenho certeza que essa casa terá sabedoria, junto com vossa excelência, para entregar para a população do nosso Estado o melhor programa possível no sentido de dar proximidade do Estado a esses que precisam de socorro. Parabéns. Muito obrigado, presidente.